1, 2, 3... Teu sorriso na varanda Teus olhos pra me perder Nossos sonhos, nossa casa Nada mais queria ter Mas se as portas aparecem já fechadas Eu não posso entrar Pra onde eu devo ir? Pra onde eu devo ir? Ou voltar? Temos tanto pra falar Coisas pra esquecer Lugares que eu quero te levar Pra isso não morrer em você Eu me perco em pensamentos, coisas tolas Só me encontro ao pensar nas nossas coisas Eu já não sou mais quem eu fui Eu já não sou mais quem eu fui Pois a cada dia que eu não vejo você A cada dia que eu não vejo você É como não viver pra onde eu devo ir Será que eu devo ir? Teu sorriso na varanda Teus olhos pra me perder Pra onde eu devo ir? Pra onde eu devo ir? Pra onde eu devo ir? Tchau